E o verão chegou, todo mundo vai dançar, onda do machuca bunda, você vai se amarrar E o verão chegou, todo mundo vai dançar, onda do machuca bunda, você vai se amarrar Prepara novinha, faz a posição, porque quando eu mandar machucar o popozão Chegou o Maggie Pikachu e machucaram o popozão Machuca, machuca, empina, machuca, machuca, empina Empina a menina E o verão chegou, todo mundo vai dançar, onda do machuca bunda, você vai se amarrar E o verão chegou, todo mundo vai dançar, onda do machuca bunda, você vai se amarrar Prepara novinha, faz a posição, porque quando eu mandar machucar o popozão Prepara novinha, faz a posição, porque quando eu mandar machucar o popozão Chegou o Maggie Pikachu e machucaram o seu bumbum Machuca, machuca, empina Machuca, machuca, empina Machuca, machuca, empina Empina a menina Machuca, machuca, empina Machuca, machuca, empina Machuca, machuca, empina Empina a menina E o telefone do sucesso é 083-988-288018 JL Produções Chegou o Mike Pikachu Vem machucar esse bumbum Machuca, machuca, empina Machuca, machuca, empina Empina, menina Empina, menina Meu irmão boy, essa música é demais